Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Visa Infinity Uniclass do Itaú. Lançamento, o Itaú lançou então o seu cartão mais novo, o cartão Visa Infinity na categoria Uniclass e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, este cartão que eu estou mostrando na tela do vídeo é o novo cartão Uniclass, Visa Infinity. Com ele, o cliente Uniclass passa a ter então os dois cartões mais avançados da categoria, o Mastercard Black Uniclass e o Visa Infinity Uniclass. Lembrando que nas outras categorias, como o Personal IT, que é o luxo da categoria do banco, os cartões têm mais pontuação e são mais avançados em benefícios, tá? E logicamente que os clientes Uniclass têm agora à sua disposição esses dois cartões, o Mastercard Black e o Visa Infinity. Isso porque muitos clientes Uniclass não tinham essas variantes e aí passavam então para o Personal IT para poder conseguir esses benefícios. Agora não precisa mais, tem os cartões Mastercard Black e Visa Infinity, agora completa aí o ciclo do cliente Uniclass. Vamos então conhecer os benefícios do cartão Visa Infinity Uniclass. Bem gente, em algumas praças o cliente do Itaú Uniclass, eles estão exigindo uma renda mínima de 5 mil reais para poder virar cliente Uniclass. Em outras praças mais difíceis, talvez não conseguindo tantos clientes assim para sua carteira, então eles ficaram na média de 4 mil reais para essas outras praças, tá? Então o normal está entre 4 e 5 mil para abrir uma conta cliente Uniclass. Para solicitar esse cartão você tem que ser convidado pelo banco, no caso pelo gerente da conta do banco ou também estando disponível para upgrade no seu aplicativo. Aqui no canal vários inscritos tiveram aí o upgrade, né, é do cartão Platinum para o Visa Infinity, sendo convidado automaticamente pelo sistema. Então está acontecendo dessa forma aí. O gerente convida para seu cliente Uniclass Visa Infinity e também o sistema dá upgrade no seu cartão para o Visa Infinity, tá certo? Por enquanto temos só essas informações de como solicitar esse cartão. Logicamente que você se enquadrando ao cliente Uniclass, você já fica apto a poder ter esse cartão. No entanto, existem umas regras, sendo que para ter esse cartão uma renda mínima de 7 mil e 500 para começar a pedir o cartão ou por convite, como nós falamos aqui no canal, tá certo? A anuidade do cartão é 800 reais em 12 vezes de 66 reais e 67 centavos, tá? Então esta é a anuidade do titular. O adicional tem 50% de desconto, tá ok? No entanto, você pode pedir até 3 adicionais gratuitos. Aí passou de 3, você vai pagar 50% de desconto na anuidade do quarto adicional, tá certo? O cartão não te dá acesso a nenhuma sala VIP gratuita, tá? Portanto, toda entrada que você for em uma sala VIP longe aqui, você vai pagar 32 dólares por entrada, tanto você quanto os seus dependentes, tá certo? O limite mínimo nesse cartão é de 4 mil reais. No entanto, todos os cartões na categoria Black, Infinite do Itaú, Uniclass, Personal IT e Varejo são flexíveis, tá? Então, o limite mínimo para esse cartão é de 4 mil reais, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, mas lembrando que todos os cartões na categoria Mastercard Black e Visa Infinite do Itaú, Itaú Card, são flexíveis. O que é flexível é que você pode comprar mais do que o seu limite, baseado ao seu comportamento, tá? Então, você tem aí 4 mil reais o mínimo, mas você pode gastar 12, 15, 20, 30 mil reais tranquilamente com esse cartão, tá certo? A pontuação desse cartão é 1.8 a cada 1 dólar gasto, tá? Então, para a categoria de cartões Black e Infinite, está inferior ao normal de um Black e Infinite, que é 2 pontos geralmente por dólar gasto. Esse está dando 1.8 a cada dólar gasto, tá ok? Vamos dar uma olhadinha nos benefícios da Visa Infinite? Free Wallet Aeroporto, Free Parking Aeroporto, Chip de Viagem Internacional, Transfer Aeroporto, Proteção de Preços, Proteção de Compra, Carta Tratado de Xirrim, Emergência Médica Internacional, Veículo de Locadora, Central de Entendimento Visa, Serviços de Assistência de Viagem, Garantia Estendida Original, Cancelamento de Viagem, Perda de Conexão, Atraso de Bagagem, Perda e Roubo de Bagagem, Atraso de Embarque, Visa Concierge, Substituição Emergencial do Cartão, Serviços de Saque Emergencial, Ofertas Exclusivas da Visa, Visa Luxury Hotel Collection, Acidentes Pessoais Durante a Viagem, Morte ou Invalidez Permanente em Transporte Público Autorizado, tá? Sala VIP Longe Key em Aeroportos, Priority Pass, Visa Digital Medical Assistência, Visa Checkout, então estes são alguns dos benefícios da Visa, tá? No entanto, não significa que o seu cartão terá todos esses benefícios, tá? Então, sempre você terá que pesquisar aí no seu aplicativo, se for viagem, é... Sala VIP Longe Key, e se for algum outro benefício, acessar o site da Visa Infinite, tá certo? Gente, tá aí então o novo cartão Visa Infinite Uniclass, lembrando que ele não é o melhor cartão Visa Infinite da categoria, Infinite no caso, tá? Mas para o segmento Uniclass sim, ele tá lá entre o Gold, o Platinum e o Visa Infinite sendo superior, e o Gold, o Platinum e o Mastercard Black sendo a categoria superior do Uniclass, tá? Então, nesta categoria eles são os melhores cartões, o Mastercard Black e o Visa Infinite Uniclass. Agora, quando você vai para o outro segmento personal IT, o Mastercard Black e o Visa Infinite personal IT é melhor que os cartões do Uniclass, tá bom? Mas da categoria Uniclass, eles são os superiores para esses cartões que tem dentro do Uniclass, que é o Gold, Platinum e Black, tá? E Gold, Platinum e Visa Infinite, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Gravataí, Rio Grande do Sul, grande abraço meu amigo José Augusto, Laércio do Pará, Nunato Eusébio Ceará, Sertãozinho Interior de São Paulo, Sergipe Natal, um grande abraço para todos vocês, Vladimir Corrêa, Amaragi Pernambuco, Laércio Toledo, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Música Música Tchau.